Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma aulinha especial. Hoje vamos aprender sobre a história da multiplicação de pães e peixes. Vocês conhecem essa história? Bom, ela nos ensina muitas coisas. Nos ensina a ter fé, ser pacientes, confiar em Deus e se alegrar no pouco. Porque quando somos agradecidos, Deus sempre nos abençoa. A palavra de Deus nos ensina que certa vez, Jesus ensinava uma grande multidão que se reuniam apenas para ouvir suas sábias palavras. Mas a reunião estava tão boa, tão maravilhosa, que eles quase não perceberam que já era quase noite. Então os discípulos ficaram muito preocupados e disseram a Jesus, Senhor, já é tarde, despede o povo, para que eles possam ir para suas casas se alimentar. Mas o Senhor Jesus não quis se despedir da multidão, que mesmo com fome, demonstraram tamanho carinho ao ficar ali todo o tempo ouvindo-lhe falar. Então Jesus disse aos discípulos, Dê a este povo o que comer. Mas o problema é que havia ali naquele lugar cinco mil homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Então Jesus, vendo toda aquela situação, perguntou aos seus discípulos, Quantos pães vocês têm? Porém, logo surgiu um menino que tinha levado consigo, como lanchinho da tarde, cinco pães e dois peixinhos. E então ele entregou ao Mestre Jesus todo o seu cestinho, e o Senhor Jesus recebeu com muito carinho. Logo em seguida, Jesus pediu para que todos se sentassem no gramado, e se reunissem em um grupo de cinquenta e cem pessoas. Neste momento, Jesus levantou o cesto aos céus, e clamou ao Senhor para que o milagre acontecesse. Dito isto, Jesus entregou o cesto aos seus discípulos, e quanto mais peixes e pães eles distribuíam, mais peixes e pães se multiplicavam. Até que todos comeram, comeram, até ficar satisfeito. Mesmo assim, ainda sobraram doze cestos, cheios de pães e peixes. Esta é uma linda história, não é? Jesus nos mostra qual grande é a recompensa daqueles que sempre procuram estar debaixo da sua presença. Se confiarmos nele, nunca ficaremos sozinhos, porque ele sempre estará conosco, nos guardando, nos protegendo, e provendo tudo o que precisamos. Bom, galerinha, esta é mais uma aula super especial que preparamos para vocês. Espero que todos tenham gostado e tenham aprendido muito. Um beijinho do coração de vocês e Deus abençoe a todos. Um beijinho do coração de vocês e Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto